E fala galera do YouTube aqui do meu canal, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo galera E dessa vez pra explicar de uma vez por todas o que tá acontecendo, beleza? Galera, ocorreu um erro sim, eu sou ser humano, eu sou falho E eu também estou suscetível a erros, ninguém é perfeito E principalmente eu, que além do YouTube e NimoTV, eu também trabalho o dia todo Eu cheguei em casa cansadão e ainda vou fazer live vídeo pra vocês Na hora do almoço eu também faço vídeo E o que ocorreu hoje foi um equívoco muito grande da minha parte Porque eu estava muito apressado pra trazer a notícia pra vocês E não prestei atenção no que estava escrito, né? Mas os meus inscritos me alertaram e agora eu vim trazer pra vocês a notícia realmente como ela é Beleza galera? Vai abrir o servidor do PES às 3 horas da manhã UTC UTC significa galera, o horário de lá, beleza? Da galera de lá do Japão ou China E aí? Significa que você tem que pôr 2 horas a menos devido ao horário, né? Se você pôr no Google vai significar isso aí Vai ser 2 horas a menos, que vai dar 1 hora Beleza? Vai dar 1 hora da manhã Então, pode ser que em algumas regiões saia de 1 hora da manhã Possa ser que só saia depois Mas o que vai rolar é que 1 hora da manhã é o horário definido pra sair Então, 1 hora da manhã mesmo galera, sem ser horário de verão Então, pra quem está no horário de verão Vai ser 2 horas da manhã Assim como foi o que ocorreu hoje Se eu não me engano, às 6 horas da manhã Uma galera conseguiu entrar no jogo, né? Uma galera conseguiu entrar no game Porque estava falando lá que ia ser às 8 horas Ia liberar o servidor, ia acabar a manutenção E foi o que ocorreu Às 6 horas o jogo pegou Todo mundo entrou Eu abri live, era mais 6 e 10 Já não estava pegando mais Então, isso significa que realmente vai ser 1 hora da manhã Então galera, é o seguinte 1 hora da manhã, tá bom? 1 hora da manhã mesmo Não, sem hora de verão 1 hora da manhã mesmo Não vai ser horário de Brasília não, tá? Porque se for em horário de Brasília Vai significar que vai ser meia-noite no caso, né? Meia-noite, 1 hora Não, vai ser 1 hora mesmo, tá pessoal? Sem ser hora de verão Aí você põe 1 hora pra frente Que vai dar 2 horas da manhã Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí, beleza? Toda vez que tiver um negócio chamado UTC Lá na parada lá da hora É pra diminuir 2 horas, beleza galera? Não prestei atenção nisso aí E realmente eu errei, tá? Então, a gente vai abrir live, cara De meia-noite, mano Meia-noite a gente vai abrir live, beleza? Já estou gravando esse vídeo rapidão Eu vou dormir, porque eu estou cansadão Dormi quase nada Então, galera, a gente vai abrir live de meia-noite E vamos abrir live esperando Essa atualização, beleza? Pra vocês Espero que vocês tenham entendido Eu peço mil desculpas a todos vocês Pelo equívoco e pelo erro Espero ter deixado claro agora, beleza? Então é isso 3 horas da manhã UTC, né? 3 horas da manhã UTC significa 1 hora da manhã Foi como o caso de 8 horas da manhã UTC significava também 6 horas da manhã E assim sucessivamente Então, galera, é o seguinte, né? Vamos abrir live Então segue a gente Deixa o seu like aqui Segue a gente na AnimoTV Porque todos os eventos do PES 2019 Mobile Vamos zerar lá O primeiro link na descrição Você baixa o app da Animo E no segundo link na descrição Já é o link do canal Mas se você for lá no Pinha da Animo E pesquisar JLTutors Você vai achar a gente também Então, galera Espero que vocês tenham entendido Mil desculpas mesmo Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Eu vou encerrando Se inscreve no canal aqui, ó Tá aparecendo o logo do canal aqui, ó E aqui desse outro lado Vídeos anteriores bombando no canal Então é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu demais!